E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. É sempre um grande prazer recebê-los aqui no canal Paixão da Fotografia e eu me chamo Frank Amargo. No episódio de hoje quero mostrar para vocês as fotos vencedoras do concurso World Press Photo. São 61 anos entregando um prêmio aos melhores fotojornalistas do mundo. Esse prêmio é super importante. Quem recebe esse prêmio realmente tem uma valorização no mercado muito grande. E é bacana você ver o trabalho desse pessoal abenegado, na verdade, porque tem que cobrir eventos super perigosos e que não é fácil. Então nós vamos mostrar para vocês. Ainda antes de a gente começar com a apresentação das fotos eu queria lembrar vocês que amanhã dia 17 de abril, uma terça-feira à noite, eu vou estar embarcando para o Canadá, onde eu vou ficar duas semanas fotografando o Parque Banff e o Parque Jasper. Depois eu vou para a Flórida e fico mais uma semana. É um trato que eu tenho com a minha esposa, né? Eu fico duas semanas fotografando os parques e depois eu tenho que ficar aguentando ela fazendo compra na Flórida. Mas ao mesmo tempo eu vou fazer paisagem, pretendo fazer pássaro também na Flórida. Tá ok? Bom, é isso. Então vamos lá para ver as fotos? Vamos? Vamos lá. Bom pessoal, vocês estão vendo aí a página de entrada da organização Wordpress Foto. Inclusive o site chama-se wordpressfoto.org. Vocês estão vendo aqui embaixo também? Tem um pavilhão aqui. Está escrito aqui de 14 de 4 a 22 e 7. Wordpress Foto 2018 vai acontecer em Amsterdã, na Holanda. Tá certo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no concurso. O concurso contou com 73 mil e 44 imagens de 4 mil 548 fotógrafos de 125 países do mundo. tá? E eles fizeram levantamento aqui das marcas que cada fotógrafo desses fotógrafos que participaram do evento usaram, né? Então vocês podem ver aqui que 51.5 usaram o Nikon, 29.9 usaram o Canon, 6.2 usaram o Fuji, 5.1 usaram o Sony, 2.1 Pentax e 2.1 usaram o DJI que é drone, claro, né? Então vocês podem ver aqui as câmeras que as câmeras também aparecem aqui, as câmeras mais usadas, né? Então nós podemos ver aqui Nikon D5 11, Nikon D810 11, Canon 5D Mark III 11, Nikon D800Z 7, Canon 5D Mark IV 7, Nikon D4S 6 e assim por diante. Vocês podem ver aí que essa foi a relação das câmeras e das marcas que foram usadas, tá certo? Aqui aparece o vencedor aqui do concurso, que é o Ronaldo, é um fotógrafo da Venezuela, depois a gente vai ver a página dele aí, a imagem dele com detalhes, mas vocês podem ir vendo aí as imagens que foram premiadas aí nesse concurso internacional, que como eu disse antes, é super, super importante para quem trabalha com jornalismo, com fotografia na área de jornalismo, tá certo? Eles distribuíram prêmios para foto individual e também para reportagem com várias fotos, né? Porque muitas vezes você tem que preparar uma série de imagens para poder documentar e então eles criaram duas categorias aí para entregar, mas a mais importante é o fotógrafo do ano e a foto do ano, né? Então eles têm a categoria individual e tem a categoria de várias fotos aí que seria uma coletânea aí, né? Então vocês estão vendo aí, depois a gente vai ver em detalhes realmente as fotos do pessoal aí, o trabalho que eles fizeram, tá? Aqui nós temos o vencedor do World Press Foto 2018, o nome do fotógrafo é Ronaldo Exchimit da Venezuela e ele fez essa imagem aqui do manifestante aqui pegando fogo aqui, que aconteceu no dia 3 de maio de 2017, quando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que ia caçar os direitos dos parlamentares, ia criar uma nova constituinte lá, aquela coisa toda. Então o povo saiu nas ruas e houve manifestação e ele cobriu e essa foto espetacular aí que venceu o concurso desse ano do World Press Foto. Muito bacana mesmo e aconteceu pertinho da gente aqui na Venezuela, é uma imagem bastante chocante, né? Que mostra realmente o perigo, já morreram várias pessoas nessas manifestações na Venezuela, o país realmente vive um caos, não tem comida, não tem emprego, a ditadura lá do Nicolás Maduro tá levando a esse tipo de conduta da população e que tá desesperada, né? Realmente ele tem a força e o poder das forças armadas lá que está do lado dele e o povo tá sendo subjulgado. Eu vou aqui pras imagens, então vocês tão vendo aqui ó, essa é a imagem de Lagos, né? Lagos é a capital da Nigéria. Então é uma foto feita num assentamento que existe lá já há muitos anos, são mais de 150 mil pessoas que vivem nesse assentamento, esse foi o primeiro prêmio individual, sem ser coletânea de imagens, tá certo? Edição contemporânea, segundo lugar, tá? Então essa foto foi feita mostrando o médico falando com o paciente ou a paciente, ela fez, ele fez uma transformação de sexo de homem pra mulher, né? Então ela tá vendo ali no espelhinho ali, ela tá vendo a nova vagina dela que ela mudou, isso foi feito em Bangkok, na Tailândia, é o lugar que mais se opera e muda de sexo no mundo, tem muita gente que pensa que é no Brasil, mas na verdade não é. Então quem fez a foto foi esse Juliano de Sturco aqui da Itália, né? E ele foi o segundo classificado. Essa é uma foto aqui do Roger Tureson aqui da Suécia, tá? Essa é uma foto da maratona que foi disputada em Pyongyang na Coreia do Norte, que é a capital da Coreia do Norte, todo mundo sentadinho, bonitinho, esperando acontecer a maratona. Não é uma maratona olímpica, é uma maratona que promoveu na cidade lá e ele aproveitou pra fazer essa foto com 50 mil espectadores sentados aí. Esse é o terceiro lugar individual, tá? Muito bem, aqui já é história, né? Já é coletânea. E esse é o primeiro prêmio de uma história das meninas da Nigéria, que eles colocam esses panos no seio e apalpam o seio das meninas, tá vendo? Pra que o seio não cresça e que as meninas não tenham os seios abundantes pra não chamar atenção, quer dizer, uma ignorância enorme aí, mas você pode ver que o documentário é sobre isso. Então ele fotografou várias meninas, várias situações aí, tá? Lá na Nigéria, mostrando esse tipo de comportamento aí que eles usam aí, aquela coisa toda, tá? Então ele chama Beleza Banida, a imagem, e a foto do cara é chamado Eba, Camis do Egito, tá? Vamos ver. Aqui é um prêmio individual. Esse é um prêmio individual. Primeiro lugar, trata-se do rinoceronte branco, que ele tá drogado, vendado, né? E está prestes a ser libertado no delta do Okavango, no Botsuana, após uma transferência da África do Sul, pra proteção contra caçadores. Olha que judiação, número marcado no rinoceronte, ele tá drogado aí e tá tapando o olho dele. É o Neil Aldrich aí, do Reino Unido, que fez a foto. Tá aqui a imagem dele. Aqui é o primeiro prêmio de histórias de meio ambiente, mostrando realmente os problemas de lixo, aquela coisa todas, em Laos, na Nigéria, tá? Então aquela foto que vocês viram lá daquele barco da Nigéria, é praticamente no mesmo lugar lá, nessas mesmas comunidades aí de Laos, que é a capital da Nigéria. Eu vou mostrando pra vocês aí. Essas imagens não são muito diferentes aqui do Brasil, né? E, infelizmente, ainda nós temos muita gente vivendo de lixo, catando lixo, lixo jogado a céu aberto, sem tratamento, aqui pelo Brasil inteiro. Olha aí. Deixa eu pegar uma aqui, que eu acho que é interessante. Aqui tá abrindo o caminhão aqui, todo mundo catando lixo aqui, voando lixo pra tudo quanto é lado, todo mundo se esforçando pra chegar aqui, pra ver se acha alguma coisa interessante, tá? Vou voltar aqui. Bom, esse daqui foi Histórias de Meio Ambiente, primeiro lugar. Kadir Van Louisen, da Holanda, esse cara. Muito bem. Essa aqui é uma foto individual, notícias gerais, né? Notícias gerais, primeiro prêmio, foto isolada. Então, vocês estão vendo aí aquela questão da travessia de mar que o cara, eles querem fazer com barco, aquela coisa toda, e aqui estão os mortos aqui no chão, aqui. É muito repugnante ver essa cena aí, não é legal, mas pra jornalista, fotógrafo, tem que registrar e tem que mostrar, né? E se não mostra essa foto aí, o pessoal acaba achando que é tudo flores, e não é flores. O cara que fez essa foto é o Patrick Brown, da Austrália. Aqui, notícias gerais, história, né? Aí já são uma coletânea de imagens. A Batalha de Mossul, lá na Síria, foi um reduto que foi tomado do pessoal lá do Islã, né? da guerra que está tendo lá. E aqui estão os registros aqui do horror da guerra, dessa guerra injusta e desnecessária para o povo, né? E aqui, olha aí, uma mãe, uma esposa, sangue no chão, bem dramático mesmo. Aqui nós estamos vendo as crianças saindo em retirada com a família, uma criança aqui pelada no braço do pai, a cidade inteira destruída, deve estar precisando de, deve estar com febre, deve estar precisando de atendimento, sei lá. É muito triste ver essas imagens aí, muito duras, né? Aqui uma senhora que acabou, olha só, sentada no meio do caminho aqui, onde ela tinha a casa, sumiu, e ela ficou só nessa cadeirinha desolada aí. Deu uma olhada, só que imagem forte aí. aqui é um prêmio individual para a natureza de Corey Arnold, aqui dos Estados Unidos. Veja só, que situação da águia comendo lixo. Isso aqui é degradante para a humanidade, né? Para onde nós estamos chegando com os nossos animais e com o pessoal. Absurdo. Esse é o primeiro prêmio de natureza, uma foto só, né? Na história de natureza, em primeiro lugar, mostrando aqui o santuário de elefantes em Hatete, no norte do Quênia. Esse trabalho aqui é conhecido, muitas divulgações já foram feitas, muito bacana mesmo, eles cuidam muito bem dos animais, dos elefantes, no caso, né? Eles tratam muito bem, os elefantes já obedecem eles, cada um tem o seu elefante, cada um cuida deles aí nesse santuário, é muito legal mesmo, tá? E eu acho que é um prêmio justo aqui para o primeiro lugar de histórias na natureza, né? Aqui nós temos o primeiro prêmio para a imagem de pessoa Síndrome da Renúncia. Duas irmãs que vivem vegetando, já que estão em coma, uma está há dois anos e meia, a outra há seis meses. Na Suécia, é isso. É incrível, né? Enfim. Bom, pessoal, é isso daí que nós tínhamos aí para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa o likezinho aí, se puder deixar um comentário, eu agradeço, ajuda a divulgar o canal e até a próxima, fique com Deus! Tchau, tchau, tchau!